O primeiro Fórum de Pato Branco, Cidadão para o Mundo, foi realizado em dezembro de 2021, ainda com o limite de público em função da pandemia. Foi no Largo da Liberdade, com muitas atividades, palestras em diversas áreas e homenagens a lideranças. A segunda edição será nos dias 13 e 4 de novembro deste ano, no Colégio Agostinho Pereira. Por chamada de vídeo, conversei com dois dos idealizadores do evento, jornalista Ivanir Bortotti e César Setti. Eles explicaram que nesta segunda edição, o tema central são os 70 anos de Pato Branco, com outros assuntos como sustentabilidade ambiental, esporte na comunidade, empreendedorismo, tecnologia, literatura e educação pública. A honraria Cidadão para o Mundo será concedida para quatro patobranquenses. Nos chamou muita atenção que Pato Branco conseguiu eleger três constituintes e fizeram um papel bonito no Congresso Nacional, que foi Nilce Esguarese, Luiz Borges da Silveira e Alceni Guerra. Esses três parlamentares, inclusive dois deles, foram ministros da Saúde. O Paraná, os únicos ministros da Saúde que teve em toda a sua história, foram esses dois políticos que fizeram carreira em Pato Branco. E vamos fazer uma homenagem especial ao esporte, ao talento, ao Dete Tonial, porque o Dete Tonial fez parte da nossa geração de guri que jogava futebol de campinho, etc., e fez uma carreira brilhante. Teremos também memória histórica, uma participação importante. O Luiz Henrique Guil vai falar sobre o livro que foi editado pela Atras Eletro Doméstico, um belíssimo material e registro histórico sobre Pato Branco. Vai ser dedicado uma tarde à área de tecnologia. Com a grande participação do pessoal da prefeitura, através do Giles, contando um pouquinho sobre o trabalho que está sendo realizado. O MV Bortoli falando sobre cidades inteligentes. do próprio Vitor Tioqueta, que é diretor-superintendente do SEBRAE, falará sobre as profissões do futuro. E do Gilson Ditzel também, que vai abordar a questão da formação dos profissionais. E do Caixa, que é o diretor do SEBRAE na região. Então, à noite, teremos a grande festa com a música. A história da educação é outro tema relevante. Não chama a atenção do Agostinho Pereira, é que, ao mesmo tempo que Pato Branco comemora os seus 70 anos, o nosso fórum está colado a isso, 70 anos. O que se torna município. Praticamente dez anos antes de Pato Branco ser um município, já tinha o Colégio Estadual de Pato Branco, que demonstra que Pato Branco tinha uma sociedade civil organizada, forte, que conseguiu trazer um colégio estadual com professores de alta qualidade, que deram a aula em Pato Branco e contribuíram para a formação de gerações e gerações de jovens. Toda a programação vai ser transmitida pelas redes sociais do Fórum de Pato Branco, no YouTube e Facebook.